Salve rapaziada Tá eu aí, o Xande Josias ali, ó Vamos, mano Vamos fazer um teste das motocas É a primeira vez que eu tô dando Mano, um rolê Com ela Com um escape novo Na última vez que nós testou Nós tava com um escape normal A dele tem um escape de mil real, velho Que é um Dory, olha só Olha o polimete, moleque Empurrando na frente Vamos botar a mão aqui Colocar no barco e acelerar de novo Na frente, moleque É certinho No retrovisor lá, ó Abaixado Lembrando que a dele aí, família Tem um escapamento de mil reais, hein A minha é só um polimete de, mano Cento e sessenta reais E olha o tanto que nós estamos dando na frente, mano Mil reais no Dory, mano Mil reais no Dory E o polimete de cento e sessenta real Empurrando a startinha na frente Tá pegando o barco ele Ah, amei, amei Na frente, mano Exatinho, mil graus Vamos ver até onde a nota vai na frente, velho Tá atrás, mano Parece que eu tô acelerando Eu tô sozinho no vídeo, né Tanto que a moto tá na frente Agora na subida ele passa, mano Que o Doryzão empurra forte Se liga, tá vindo já Não botou na frente, velho Não botou na frente ainda Ah, tá pegando o barco pela da mãe Olha lá ele Um escape de mil reais, mano Vamos voltar no outro um pouquinho Olha aí, tá ativo Ah, família Mano, a subida do Doryzão empurra na frente Senteza, velho Senteza Não é aí, tá, família Contra a cento e sessenta Vai, tá indo e fechando já, é Já saí do barco, doido Não tem nem caô, mano Não tem nem caô, olha aí Estar tiro versus titã, mano Qual o título desse vídeo? Será que eu coloco? Pau na titã Com escape de mil reais Nossa, ele vai ficar bravo Quando ver o vídeo, viu, mano Ele vai ficar bravo Certeza Até eu, se eu pagar mil reais No escapamento E moto me levar pau Eu fico bravo Aqui eu só gastei Cento e sessenta reais E tá atrás ainda, velho Tá atrás Que ultrapassagem aí, família Sério, um louco pulmão Mano No reto não tem nem chance Pra start Pra titã, velho No reto e na descida Agora tô na subida Que o escape ajuda Mas tá aí, família O percurso inteiro E vocês viram, mano Vamos mais um pouquinho Pra frente Mano Vou perguntar pra ele Qual a sensação De levar pau Da start Vamos ver o que ele fala Ô, mano Faz favor aqui Espere aí Coloca aí do lado Olha o pé Ô, a sua moto corta, mano Corta Ô, te falar, mano Qual a... Você que andou atrás E qual a sensação De levar pau Da start Vamos lá, mano Quanto que é um dólar novo Quanto que é um dólar novo Quanto que é um dólar novo Mil conto Mil conto O meu é 160 real Nossa, mano Ai, família Estartezinha mil graus E do jeito que tá, mano Deixa seu like já no vídeo Deixa seu like já no vídeo aqui, mano Que a startinha andou na frente Tá ligado Merece, né, mano Pode deixar o like aqui, ó Que ela merece, mano Se inscreva no canal Ativa o sino Que é pra não perder nada Nenhuma novidade Frimeza E é isso aí, família Por hoje, mano O vídeo aí Ficando aqui Deixar um salvão aí Pra todos vocês, mano Que acompanhou esse vídeo aí Dando uma lenha aí, né, mano Na Titan Com um dólar de mil reais, mano E a startinha aqui, ó Original Só tem o filtro E o escapamento aí, ó De lata Polimete Frimeza, deixa o seu likezão aí Quero deixar um salve pra todos vocês E é nóis que voa Tamo junto